O povo de Deus fosse destruído, mas Deus já tinha cuidado, Deus deu prazer. Ei, serva de Deus, não preocupa com o tamanho do teu corpo. Não preocupa com o como está a tua situação, você está vendo o tamanho do teu pé. Mas Deus já cuidou de cada detalhe até aqui. Ele não vai deixar você pedecer. Ele não vai deixar você morrer, a não ser que você se calar. Porque o Margot eu mandou dizer para Esther, se você se calar. Socorro e livramento virá de outra parte. E Esther disse assim. Deixamos para o jejum, a oração. Se perecer eu, pereceremos todo mundo. Mas quem é que entra em jejum e oração e perece? Eu nunca vi falar de quem entrou em jejum e oração e pereceu. Porque Deus cuida de nós. O Senhor vela pela sua palavra para o povo. E o Senhor está aqui nesta noite te dizendo. Ele tudo pode na sua vida. E nenhum dos propósitos nele para você vai ser impedido. O propósito de salvação não vai ser impedido. O propósito de libertação também não vai ser impedido. O propósito da sua formação cultural lá na faculdade também não vai ser impedido. Porque o Senhor está com você. O propósito de restituição também não vai ser impedido. Porque o Senhor é aquele que ajuda até os pedaços do caco. E faz um vaso novo para a glória do Senhor.